Cadê-la, 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 olha! Vai pro protesto, né? Não, né? Hoje não, hoje não tem protesto, Siqueira. Não, né? Veja que o ar é outro. Outra? Eles, o ar é outro. Ah, eu sabia que ele ia balançar. Eu não posso contar. Tá namorando. Eu não tô namorando, Siqueira. Tá namorando. Para com isso, eu não sei focar. Ai, não, não tô namorando, Siqueira, para. Se você rir, você está. Vai de lado. Não, precisa dizer mais nada. A todos meus, muito obrigada. Para, Siqueira. Fiquem com o sorriso mais bonito da TV. Mais feliz. E a mais feliz jornalista do Brasil. Depois de 100 anos, ela desencadiza. Desencar... A bichinha. Você é que pensa, viu? Olha, você é que pensa. Ela é um Titanic naufragado que foi encontrado, né? E resgatado no fundo do oceano, né? Aquele igual aquele diamante. Ei, vocês estão indo por fora, tá? Eu vou logo avisando. É. Eu não vou ficar por baixo aqui, não. Se você... Olha, veja. Vamos começar o Aquelitica na TV? Vou fazer só um gesto que eu vi, viu? Por quê? Não, Siqueira, não faz isso, não. Pô, foi sem querer, cara, naquele dia. Não, eu tô falando da aliança. Eu falei da aliança. Que aliança, Siqueira? Ei, tu tá viajando já. Olha pra mim. Vamos terminar o jornal? Olha pra mim. Vamos terminar? Olha pra mim. Vamos terminar esse jornal? Diga que é mentira na minha cara. Não, não. Para, Siqueira. Diga que é mentira na minha cara, diga. Você não tem condição de mentiroso no ar. Diga que é mentira na minha cara, nos meus olhos. Siqueira, é mentira. Você prometeu pra mim que não ia falar nada, Siqueira. Eu tô falando alguma coisa. Mas você me deixou sem graça desse jeito. Essa moça vivia triste, perambulando. Não começa, Siqueira. Chocada pelos canos usados aqui no chocolate. Tiraram o açúcar, jogaram na parede e pisaram nela. Não começa, gente. Agora é a alegria. Tá só uma lagartixa subindo das paredes. Pra ele parar, Elis. Não é? Olha isso, gente. Viva o amor. Olha, olha a revigorada. Olha com isso, Siqueira. É mesmo que é um forte vete. É o vermelho na cor do amor. Ela tomou foi um forte vete. Para, Siqueira. Olha, Siqueira, eu não te conto mais nada. Oxe, não contou não. Eu vi, hein? Ela não me contou nada, não. Eu vi. Ei, ela levou um boy. Ai, gente, vamos terminar isso. Eu tô ficando nervosa. O boy magia dela. Ei, tá bom. Socorro, eu te mato. Não, não vou falar o nome do Lúcio, não. Eu te mato depois. Vamos embora, né? Vou falar o Lúcio. Não fale nada, não. Não, não vou dizer que o nome dele é Lúcio. Ó, tô certo? Vamos embora. Não, não é Lúcio. Não é Lúcio. É não. Ele não é advogado, não. Não é o advogado, não. Não é o advogado Lúcio. Pelo amor de Deus. Cabem com isso. Ela se escondeu embaixo da mesa. Olha, Maria Braga, sai debaixo da mesa, vacina. Deus é bom. Deus é bom.